Bom gente, quando eu convidei meu amigo particular, Sérgio Aguiar, independente dele ter mandato ou não, ele sempre foi meu amigo e será meu amigo, até porque Chico Aguiar, Francisco Aguiar, pai dele, sempre me prezou muito e tem respeito por mim. E eu não poderia deixar de convidar o Sérgio Aguiar pra assumir essa tarefa, que não é chamando esse aqui, Sérgio? Não foi pra dar fleiros pra você não, e nem só pra bater palma e nem beijinho, nós chamamos você pra cá porque sabemos que você é um cara de meta, de compromisso e de responsabilidade. Por isso é que nós convidamos você, tivemos uma reunião aqui, discutimos e colocamos que você será o pai, o padrinho e o responsável de lutar pra conseguir uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal, aliás, do Tribunal de Justiça, o mais rápido possível pra expor, porque estão sendo injustiçados, estão sendo marginalizados por parte da administração pública. Porque se você faz um concurso público, é porque você tem capacidade de assumir. E ele hoje, o que que ele fez ontem, Sérgio? Ele fez ontem aqui, uma seletiva. Bom, de ontem e hoje, mais de 5 mil pessoas participaram da seletiva, é verdade? Aí, por entender que essa seletiva, na nossa concepção, apesar de eu não ser jurídico, não conheço nada de juridição, mas você conhece, você sabe que uma seletiva só se pode fazer quando não existe um concurso público, ou então por calamidade pública. E nós não estamos aqui em calamidade pública, então o concurso público é vigente. Então, a gente está chamando você aqui, pra dizer pra você que esse povo te respeita, esse povo são admirador seus, são seus eleitores, e a gente queria que você tomasse partido, não só politicamente, mas juridicamente. E você é capacitado pra fazer isso, e a gente está entregando essa responsabilidade a você. Inclusive, acabamos de receber uma mensagem aqui do seu colega de Assembleia, dizendo o seguinte, e ficamos muito felizes quando ele nos passou, dizendo o seguinte, está pronto pra ajudar esta luta. É o nosso Ferreira Aragão. Inclusive, mandou a TV Diário pra cá, e a gente queria, mais uma vez, agradecer a TV Diário, o Ferreira Aragão, por estar também envolvido nessa luta. Bom, nós tivemos ontem, a comissão que está aqui, cuidado, aqui o Jota Lamp, a Regiane, a Antônia de Maria, o Ciderlano, e a Rosa, a Rosa é aquela menina do buchão ali, ó. Levanta aí, Rosa, pra ele ver. Então, nós tivemos ontem com a promotora, a promotora foi muito sábia, e competente dizer que é contra-seletiva. Isso pra nós já é um bom avanço. Ela é pelo concurso público, até porque foi, está sentada lá no lugar que ela está, porque fez concurso público. Não foi por indicação. Então, nós tivemos essa conversa com ela, foi muito boa. Acreditamos que ela vai fazer uma avaliação em todo esse trabalho. E o que faz o prefeito? A gente propõe negociar. Porque até então, eu estava com carta branca desse pessoal todinho aí, pra negociar. Porque, na minha cabeça, passa o quê? Uma mau negociação, aliás, uma boa negociação, é melhor do que uma grande briga, né? Você pode fazer uma mau negociação. De repente, você pode perder por um lado, mas pode ganhar por outro. E a boa briga é uma coisa que você vai brigar, brigar aí. O concurso foi anulado ou não? O concurso não foi anulado, o concurso foi prorrogado por mais dois anos, e está sob júdice. Como você, como jurídico, você sabe disso, quando uma coisa está sob júdice, não pode se anular. Correto? Então, o concurso está legal, está normal, só falta o prefeito botar na cabeça que ele não é dono do IPU. Mas o que ele alega pra não convocar os convicados? O que ele alega, altamente contraditório, deputado. Ele alega dizendo o seguinte, há dois anos atrás, quatro anos atrás, ele alegou dizendo que estava acima dos 54%. Imediatamente, ele não convocou 371 candidatos que passaram no concurso, mas, por outro lado, fez uma seleção com 710. Quer dizer que, pra convocar os concursados, a folha está extrapolada. pra colocar a parte política eleitoreira dele, não está. E alegando que as presenças... Raimundo, no caso, não era convocar os concursados, era ter permanecido... Sim, positivo. Aí o caso foi da exoneração. Todo mundo tomou posse. Todo mundo tomou posse. Todo mundo tomou posse. Após a posse, o Sábio assumiu, quando o Sábio deu a posse a todo mundo, quando ele assumiu, ele exonerou todo mundo. Então, não existe essa situação. Então, é isso que a gente quer discutir com você, é isso que a gente quer que você tome conhecimento no pé da letra, pra gente levar essa coisa à vontade. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar aqui, a maioria é mulher, então, cumprimentar as belas mulheres aqui do Ipú, que aqui se encontram, né? descendentes de Irassema, né? Cumprimentar aqui meu amigo Armando Diogo, nosso variador no Nato Filho, meu amigo no Nato, Jota Lopes terminou de chegar, Chico Zé, o pessoal aqui do concurso, Tão de Maria, recebam... A minha solidariedade, a primeira coisa que posso dizer, é de mostrar que realmente, quando alguém está com um direito, e que esse direito está querendo lhe ser retirado, a primeira coisa que a gente tem que estar junto, é pra se solidarizar. Então, quero me solidarizar com vocês. Acredito eu... Acredito eu que a justiça, neste caso, por eu saber que já está com quase quatro anos, que está tramitando na justiça. Já que vocês trabalharam até janeiro de 2013, não é isso? Não, 13. Entraram em dezembro de 2012, que estava lá em janeiro de 2013. E aí eu sei que deve ter sido, foi engraçado na justiça, no decorrer do ano de 2013, não é isso? E quatro anos, praticamente, estão aí se passando, porque já se trocou de mandato, embora o prefeito seja o mesmo, mas já se trocou de mandato, e o direito de vocês não foi reconhecido. O Raimundo me ligou, semana, dois dias atrás, me pediu que participasse ontem de um evento, não podia naquele momento, mas fiz questão de vir hoje aqui, para poder estar com vocês, e vamos levar sim. O doutor Gleidson irá assumir, que é o novo presidente do Tribunal de Justiça, irá assumir no dia 25, nesse final de mês, e ele estará iniciando o seu mandato a partir do dia 1º de fevereiro. Então, tem um conhecimento com ele, vamos levar para ele, e também para o novo corregedor do Tribunal de Justiça. Porque o que é que o corregedor faz? O corregedor vai ver as ações, ou os processos, que estão em tramitação, e por que estão demorando tanto, que é justamente o caso, aqui, do concurso que nós estamos passando. Em nenhum momento foi dada nenhuma decisão judicial? Não. Que determina a posse de 1, ou posse de 100, ou nada, né? Certo. Então, a vida funcional de 1 vai igual ao 371. É isso? Todo mundo tomou o posto no mesmo dia e foram exonerados no mesmo dia. Pronto. Isso é bom que a gente sabe, para poder, eu sou advogado, embora não atue, mas para a gente poder tomar o conhecimento de qual é verdadeiramente o direito que tem a todos vocês que estão passando por essa luta. E nós vamos, sim, para poder levar junto ao presidente do Tribunal de Justiça e ao corregedor, para que seja feita uma inspeção aqui no fórum, para que a gente veja qual é realmente o porquê dessa demora toda. Eu também ajudei, e ainda temos, tramitando também no Tribunal de Contas dos Municípios, para olhar a regularidade também desse chamado. Acredito que ainda não foi feita a decisão final também de lá. Mas nós vamos cobrar, junto ao presidente do Tribunal de Contas, que é o conselheiro Domingos Filho, para que possa também ter uma análise desse caso. Porque só assim a gente vai conseguir efetivamente com que o direito de vocês seja assegurado. se não, por aquele que deveria assegurar, que é o prefeito municipal, mas pela justiça, que vai dar, certamente, a razão a vocês. E se está ocorrendo isso, dessa seletiva, em detrimento da posse, de quem lutou, estudou, passou noites em claro, foi fazer o seu resultado, apresentou seus exames, apresentou toda a documentação, certamente largou outro emprego, que deve ter algum caso de alguém também dessa natureza, para poder, a gente, que pagaram taxa, que fizeram tudo isso, tem que ter o direito assegurado. Eu quero dizer, Raimundo, que quando for nos primeiros dias de fevereiro, nós vamos marcar, aí, para a gente ver uma comissão, para a gente ser em torno de quatro a cinco pessoas, que vai para representar os 371, e também o advogado da causa, para a gente, poder tomar ciência disso tudo. Foi muito bom o passo que vocês deram de conversar com a promotora, porque a promotora é a fiscal da lei, então, ela vai fiscalizar aquilo que a lei que assegurou a vocês serem empossados, porque que ela não está sendo respeitada. E isso é o principal, então, a promotora deve tomar essa decisão, depois eu quero também que me passe os dados da promotora, para eu poder conversar, saber quem é, que eu não a conheço, mas tenho certeza que é uma pessoa competente, que vai sim se manifestar e fazer valer o direito de vocês. Nós não temos o poder de decidir, só que tem duas pessoas que podem decidir isso, uma é o juiz e outra é o próprio prefeito, mas nós temos o poder de lutar para que eles decidam. Então, é isso daí que vem aqui, para estar junto com vocês, para que a gente possa lutar, se irmanar, saibam que a dor o que vocês estão sentindo, a partir de tudo que estão vivendo, nós estaremos vivendo também isso com vocês, e não venham aqui, Raimundo, vereador, em época de eleição, nem nada, é justamente para a gente poder mostrar que não há o interesse eleitoral nisso, há o interesse do direito das pessoas serem respeitadas. É isso daí que a gente vem até aqui para tomar conhecimento disso, vou pegar, vocês vão me passar o espelho do processo para a gente poder ver como é, qual é a fase que está, e vamos fazer, se necessário for, dependendo de como for a nossa reunião da comissão com o presidente do Tribunal de Justiça e com o Corregedor, se necessário for, eu dou um ônibus para a gente levar vocês à Fortaleza para a gente fazer o movimento lá na Assembleia Legislativa também. Vamos torcer que a gente não precise disso, que a gente consiga resolver aqui mesmo, mas se não for, se não for possível, nós vamos tomar todas as providências que sejam necessárias, tá bom? Quero aqui me comprometer com vocês, estou na luta para a gente poder fazer com que o direito de vocês sejam respeitados e que a gente possa assegurar que o IPU não precisa de seleção ou não precisa de apadrinhamento político, o que precisa é de pessoas que fizeram concurso e estão no direito de assumir seus cargos. Muito obrigado. Olha, gente, eu tinha absolutamente certeza de que o Céio Aguiar fosse uma na intimidade de Céio Aguiar que para mim o mandato passa e o Céio fica. Entendeu? Então, o deputado Céio Aguiar, eu tinha certeza absoluta que jamais ele fugia da luta. Então, quando eu liguei para ele segunda-feira, eu disse para ele Céio, eu ainda estou vivo. E ele riu. Pois é. Céio riu quando eu disse que ainda estava vivo. Aí, disse para ele que o IPU estava precisando dele. A necessidade de vocês era muito grande. Não só da presença ficha dele, mas também da presença nos tribunais lutando pela causa justa que é a de vocês. Então, ninguém chamou o Céio Aguiar aqui à toa, não. A gente se chamou porque sabe da necessidade de cada um de vocês. E ele veio também porque é comprometido com esta luta. Ele não veio para cá eleitoreiramente, não. Por exemplo, vocês sabem muito bem eu já concorri às eleições que eu concorri, né, Sérgio? Mas nunca fiz de uma eleição um instrumento para eu aparecer. Até porque eu não tenho necessidade de aparecer, não. porque a gente acredita que nós só podemos transformar o município do Ipú com luta, não é, não é, não é? Nós só podemos transformar o estado do Ceará com luta. Nós só podemos transformar o Brasil com muita luta. porque se hoje, deputado, se hoje existe um índice de criminalidade no nosso país e na nossa cidade, ninguém nasceu para ser bandido, não. Nenhuma criança nasceu para ser bandido. Toda criança nasceu para ser digno. Agora, a sociedade brasileira burguesa, essa elite é que transforma as crianças em bandido. Não é, deputado? É a burguesia que tira o emprego do cidadão. É a burguesia que tira a casa do cidadão morar. É a burguesia que tira a educação do filho de cada um. É a burguesia que tira o emprego de cada um de vocês. Então, mas para que a gente dê um baixo nisso aí, precisamos ter coragem. Nós não podemos ficar escondidos, não. O concurso de vocês é um concurso legal, legítimo. Então, se vocês ficarem dentro de casa, é o que o prefeito quer. O prefeito quer que vocês fiquem dentro de casa mesmo batendo palma para ele. É isso que ele quer, não é, deputado? Não é isso que ele quer? Que todo mundo bate a palma para ele. Então, gente, está na hora de dizer o seguinte, quem sabe, faz a hora, quem sabe, não espera não, faz acontecer. E vai acontecer com o outro, é com o garra. Queremos aqui, nesse momento, dizer para o Nonato Filho, que ele é um menino. Ele é um menino. O pai dele já passou por um montante de mandato. Você é um menino. Você pode, muito bem, se tornar a maior liderança do IPU no momento que você quiser. Se você quiser, você pode ser a maior liderança do IPU. porque a política não é o assistencialismo. A política não é o paternalismo, não. A política é a luta. A política é aquele que tem coragem de lutar em defesa das causas sociais. A política não é o cara chegar lá e mandar um projeto para lá e você ver 10 reais lá e dizer, rapaz, eu vou votar que o prefeito me deu isso. Não é essa política que nós queremos, não, não é, Nonato. Nós queremos uma política de macho, de homem, de mulheres que tenham coragem. Porque o mundo está evoluindo. Daqui a pouco, aquela política atrofiada do passado, só voto por 10 reais, só voto por 50 reais, se não me der isso eu não voto, essa política vai acabar. Porque nós temos que botar no poder pessoas que tenham compromisso como o Sérgio Aguiar e outros como o Ferreira Aragão que mandou dizer o seguinte, diga os concursados do IPOC que meu programa está aberto a hora que eles quiserem. E estou aqui para sonar junto com eles, é isso que a gente quer. E na Câmara de Vereador, menino Nonato, nós queremos sim que você leve a voz desse povo para lá e nunca vote contra o povo que no momento que você votar contra o povo você está votando contra você mesmo. Porque eu nunca fui eleito no IPOC não, graças a Deus, viu? Graças a Deus porque se eu tivesse sido eleito no IPOC eu tenho certeza absoluta que eu não estava falando aqui que eu estava de oço branco que eu não ia aceitar esse jogo de compadre não, esse jogo de comadre vota aqui, vota aqui, que eu te dou isso, eu não ia aceitar isso. Então foi bem, Deus escreve certo por linha torta e não serei candidato mais nada estou aqui para apoiar o amigo a hora que chegar o Nonato está fazendo um trabalho bom na Câmara merece meu voto? Eu voto porque enquanto eu existir eu voto mas votar pelo assistencialismo pelo clientelismo não é comigo não. Então eu queria abrir a palavra aqui para o Nonato para que ele possa fazer a exposição o que ele acha como é que ele está vendo isso aí. Primeiramente boa tarde a todos vocês agradecer aqui a presença do novo deputado Serra Guiá agradecer a presença também da comissão que está tomando frente o Raimundo Diogo Antônio Maria toda a equipe que está tomando pé desses concursados exonerados que são 371 primeiramente passar aqui para falar mais um pouco do deputado Serra Guiá que eu venho admirando esse grande cidadão pelas pelas suas atitudes Serra Guiá você vem mostrando para o povo cearense como se faz política com decência com trabalho e com dignidade dizer a vocês minhas poucas palavras dizer a vocês que pode contar com o amigo e com o vereador do Nato Filho como é que tem 371 concursados exonerados e o prefeito vai fazer uma uma seletiva isso aí a gente não pode aceitar é inadmissível o negócio desse segunda-feira eu liguei para o programa do Adano Pereira o Mundo Diogo estava lá liguei porque eu não concordo e no que vocês dependem do amigo do Nato Filho eu estou com vocês corpo a corpo eu estou para reivindicar na Câmara eu estou para reivindicar na Rádio estou onde vocês quiserem porque o meu mandato é o meu mandato o meu mandato é o mandato popular quem me botou hoje eu estou na Câmara pelo meu segundo mandato mas quem me botou lá foi vocês foi o povo e isso e isso eu tenho que ser grato a vocês tenho que ser grato a toda a população impuense dizer que não não esnureça vamos batalhar vamos lutar porque a cor não é fácil não porque já está mais de quatro anos que o processo está está lá no fora impuense e nada foi julgado a justiça do Ipú é lenta mas com certeza vocês vão deixar esse esse processo na mão do cidadão que vai acompanhar com certeza que é o Sérgio Aguiar pode ter certeza que ele vai olhar com bons olhos diante do do tribunal de contas de justiça ele vai com certeza fazer o que puder para melhorar a situação de vocês também agradecer a presença aqui de meu pai ex-verador Leonardo Machins que sempre me dá apoio ele e minha família agradecer a presença do Daltibó da Rete Cidade do Chico Zé da Regional Adriano Pereira da FM Cidade e eram essas imprensa geral eram essas minhas palavras dizer que meu telefone é ligado 24 horas sempre estou no meio do do povo quem quiser falar comigo pode me encontrar Andréa vem quando se comunica comigo e todo lá de vocês de vocês 371 conquistados não só de vocês mas como da população impuente todinha o mais era vamos a luta vamos a luta vamos permanecer somos guerreiros e dizer oposição oposição se faz é assim durante os 4 anos não é chegar em cima da hora e dizer que vai vai não é durante os 4 anos fazendo trabalho de formiguinha para a população ver quem é que está trabalhando oposição faz assim um cidadão desse aqui é cheio de compromisso deputado Serra Guiá e com certeza ele tinha vários compromissos ele veio para o IPU não é em época de campanha não é ano político e ele está aqui na reunião com vocês isso aqui mostra gratidão que ele tem ao povo que toda vez ele é bem votado aqui no IPU e ele está sempre ao lado do povo que é só deixar meus parabéns a vocês Serra Guiá e meus parabéns aos presentes e também quem não pôde vir é porque tem seus compromissos também né a gente tem que entender e muito obrigado um abraço a todos muito obrigado galera gente eu queria dizer para vocês que eu sozinho eu não poderia eu não posso fazer nada mas eu a gente conseguiu formar uma comissão que esta comissão tem dado muito muito de cabeça a alguém o Atelope o Bair a Regiane Antônio de Maria o Ciderlândio o Maciel e outros que não estão presentes aqui o Valdivino a imprensa do IPU tem nos fortalecido muito através do Chico Zé do programa do Hélio do Adriano Pereira e cada dia as coisas estão crescendo é um trabalho de formiguinha como bem disse o Nonato Filho é um trabalho de formiguinha mas essa formiguinha continua trabalhando e vai trabalhar nessa semana mesmo eu estava na rádio cidade quando recebemos uma mensagem do ex vice-prefeito do IPU Carlos Eduardo dizendo o seguinte que estava solidário o movimento estava junto se colocou à disposição como advogado para qualquer um de vocês quiser 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 o trabalho dele ele se colocou à disposição não foi isso o Nonato são essas coisas que vem somando aqui sempre eu digo o seguinte aqui não tem religião aqui não tem partido político aqui não tem seita aqui não tem candomblé não tem nada aqui só tem uma coisa quem quiser vir somar que venha somar aqui é a luta única concursado correto e aí a gente está esperando o doutor Rodrigo não sei o que aconteceu já entenda falar com ele se ele não vir alguma coisa aconteceu nós não podemos aqui dizer que o cara entendeu mas que é um cara é altamente comprometido o Rodrigo é uma pessoa altamente comprometida responsável pelo trabalho dele de vez em quando eu até brigo com ele mas essa briga é boa porque você tem de vez em quando discutir mas o Rodrigo é uma pessoa que está atento todo esse trabalho viu tudo que acontece aqui eu estou passando para ele ele está sempre se conversando eu não sei o que está acontecendo vamos dar um tempinho para ver se ele chega enquanto isso a gente vai escutar o ex-vereador e amigo Donato Martins também boa noite boa noite a todos o deputado Serra Guiar já falou muito bem aqui o Raimundo Diogo o Donato Filho eu queria só para não estar repetindo aqui o que eles já falaram e dizer que a causa é uma só é estar do lado de vocês é na defesa de vocês e junto com vocês para o que der e vier trabalhar no sentido de que vocês possam imediatamente o mais rápido possível serem reintegrados ao município ou convocados isso é o nosso objetivo é o que eu tinha a dizer não tenho tanto o que falar porque como disse já falaram tudo o que teria que ser dito ou falado mas estamos aí ao lado de vocês o Donato Filho já disse aqui que está do lado de vocês para defender no poder legislativo e o que tem que ter que vejo daqui para frente é um acompanhamento no campo jurídico da melhor maneira possível e o compromisso foi feito aqui pelo deputado segue-á no sentido de marcar colado marcar colado juntamente com um advogado que está com a causa no sentido de chegar lá e ganhar essa causa o mais rápido possível e vocês continuarem ser os futuros funcionários servidores do município isso é o que nós desejamos e que nós temos como objetivo obrigado a todos e boas festas de torcer bacana e aí e aí Obrigado.